Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Governo Federal prepara uma modernização da legislação trabalhista. Para isso, foi criado hoje um grupo de trabalho que deverá apresentar em 90 dias novos resultados para o mercado de trabalho brasileiro. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, conversou com jornalistas e comentou a importância das mudanças. A ideia que nós estamos defendendo é trazermos uma modernização à nossa legislação trabalhista, levando-se em consideração que o mundo está mudando. Nós temos um novo mercado de trabalho, isso impacta diretamente, por exemplo, na questão do financiamento do sistema previdenciário. É cada vez menor o número de pessoas com carteira assinada da maneira tradicional no país. Você tem um número muito grande de trabalhadores por conta própria, trabalhadores MEIs, autônomos, motoristas de aplicativos, pessoas que trabalham nas suas residências, empreendedores individuais. E essa é uma tendência no mundo inteiro. Então nós precisamos nos adaptar a ela, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e vermos de que forma o Estado brasileiro pode responder esse desafio, que é um desafio mundial. A Polícia Federal apreendeu mais de 60 toneladas de cocaína no Brasil em julho deste ano. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou o recorde no número de apreensões da droga para meses de julho desde 2013, quando foram apreendidas 23 toneladas. O ministro ressaltou ainda o trabalho das forças de segurança do governo federal e dos Estados para alcançar a queda da criminalidade. Hoje é comemorado o Dia da Amazônia. Vamos mostrar agora alguns resultados já alcançados pela Operação Verde Brasil do governo federal no combate às queimadas e aos crimes ambientais na Amazônia Legal. O Comando das Forças Armadas na região informou que durante uma patrulha de inspeção no rio Mojú, no Pará, embarcações da Marinha, do Exército e da Polícia Militar do Estado apreenderam mais de 300 toras de madeira ilegal. 26 militares participaram desta ação de repressão às serrarias clandestinas. As Forças Armadas também prestam apoio logístico ao trabalho de desativação de garimpos ilegais de minério em locais de preservação ambiental, em Altamira, no Pará. E duas aeronaves chilenas enviadas pelo presidente Sebastião Pineda já estão atuando na Amazônia. Com capacidade para carregar 3 mil litros de água, elas ajudam os militares brasileiros a conter as chamas na região. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!